A CIDADE NO BRASIL BITCH ON BITCHES Cês andam preocupados que isto é loucos Andam preocupados em causar pesquisa Cais me taus no meu saco Just everything Yeah Facts No cap Paper bag BITCH ON BITCHES BITCH ON BITCHES CASTROY BITCHES E o tipo Lauren Killing Sofi Fugis Matisse Factos com maiúsculas não se ponhas Carates são cápulas, dentes não partem cronhas Feel me? Sente isto a polaroido Tá stevie? No biggie Reality check porque é freebie OG na Viro OJ Sanson Fácil viste um Texas Massacre Jason Stacks de moves tudo em dia a vida clean as fuck Mexe-me no income mudou-te a vida do dia Para a noiva will talk Ligo a cobrar não dou nenhum toque Vês a vida andar para trás tipo que estás em moonwalk Enches o peito mas acabas com pontadas Não é com meio conto que bancas fazes Casadas numa quick e não vês nada como ao slash Sou para sneak e viro Johnny police que chovo o cash BITCH Neste e com o Mamázo Não há cafelas Ogin Оп tinham não give a shit para bagatelas O유 slips, fucking tagares Eles Aử Neste e com o Monaz não há cafelas Ogin pans não give a shit para bagatelas Oginчит Aử Ogin Aử Yeah, fuck that! Yeah, fuck that! Yeah, fuck that! Cash rolls everything around me to pay me Outro último acaba back to black Amy, no Ivy, se perdes a cabeça sobra o corpo Sunny, não compensa, dá pra dor te acabas de hundle Oh no, gangrene! Vê-me a solo drinking One man show, cash flow, I sou Algrim All means necessary, seu assunto é payday Se tu toca a fia, até mudaste de cor MG, barras é pra quarras e fetiches Chocam-me um gotes Umas quantas peles à pala de uns quantos que é um gotes 24-7, no malone como o Kevin 9-1-1, all down, 9-11 Esqueces, chega o Rick para dar pra super freak Apuntas pra hype man, no final é cheque Não tens tempo se te der o bye-bye Sixteens, não pra mim, nos barrem tudo o drive-by Neste e com o Monage não há café Ops, chão-me-don't give a shit pra bagatelas Moon slips, fucking tegarelas Fuck that, fuck that, fuck that Neste e com o Monage não há café Ops, chão-me-don't give a shit pra bagatelas Moon slips, fucking tegarelas F*** VITS, F*** VITS, F*** VITS F*** VITS, F*** VITS, F*** VITS, F*** VITS